E aí gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem graças a Deus. No vídeo de hoje eu trouxe uma receitinha caseira que eu estou assim ó no momento isso, estou in love com essa receitinha e eu vim compartilhar ela aqui com vocês, tá bom? Eu vou começar a aplicar ela aqui nos meus cabelos, enquanto isso vocês assistam aí como que eu fiz essa misturinha. Então meninas, ó, pra misturinha eu vou usar mel, amido de milho, cacau em pó, mas pode ser chocolatado e a mão máscara da sua preferência, vou usar essa aqui da Scala, que é minha queridinha. Bora lá então fazer a misturinha. Aí meninas, ó, assim ficou a misturinha. Agora é só aplicar nos cabelos. Bom, então depois com os cabelos lavados e desembaraçados é só vir aplicando a misturinha mecha-mecha igual toda a hidratação que a gente faz no cabelo, né? Bom, meninas, misturinha passada, ó, foi isso aqui que sobrou. Agora eu vou deixar 20 minutinhos e depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Bom, meninas, voltei. Acabei de enxaguar o cabelo, tirar a hidratação. E olha, tava muito macio, agora eu vou desembaraçar. Olha, tá muito macio, não passei condicionador e vou deixar ele secar aqui sem creme para pentear, porque é assim que eu gosto de testar receitas caseiras. Eu gosto de ver o resultado no cabelo sem nenhum outro creme pra não dar nenhuma interferência, né? Porque às vezes o creme de pentear é super mega power, poderoso. Então ele pode dar um efeito bacana, sendo que talvez a hidratação não tenha sido tão bacana. Então eu gosto de testar a hidratação e deixar o cabelo secar pra mim ver a maciez, brilho, né? Definição, enfim. E hoje eu vou deixar ele secar naturalmente, sem nada. Tá bom, só vou passar os dedos aqui assim e vamos ver. Né? Vamos ver como ele vai se comportar. Bom, terminei aqui. Agora eu vou deixar ele secando e assim que ele secar, começar a secar, eu venho deixar as minhas considerações finais a respeito da hidratação. Mas eu já fiz ela uma outra vez e eu amei. E eu só tô fazendo novamente pra mostrar pra vocês. Eu poderia muito bem finalizar agora o meu cabelo e falar pra vocês, gente, a hidratação é maravilhosa. E vim com o cabelo todo maravilhoso, poderoso. Mas eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso. Bom, meninas, vim aqui antes que escureça. Vim aqui na janela pra mostrar pra vocês meu cabelo. como ficou com a hidratação, gente. Olha a definição que esse cabelo está. Isso sem creme nenhum, olha isso. Dá oi pro vlog, pro vídeo. E, gente, apaixonada por essa hidratação, ó, o cabelo fica super macio, brilhoso. Tá super brilhoso, tá vendo? Eu vou afastar mais um pouco, pra vocês verem o brilho, ó. Tá bem brilhoso, olha isso. Vocês conseguem ver? Então, assim, super recomendo essa hidratação. Como eu falei pra vocês, ó, o cabelo tá macio, tá definido. Eu imagino agora esse cabelo finalizado. Como que ele não vai ficar sem creme nenhum? Ele já deu essa definição maravilhosa, olha isso. Esse brilho, imagina finalizando com creme pra pentear. Então, eu vou finalizar ele e depois eu posto fotos, ou não sei se eu volto aqui, pra mostrar pra vocês o resultado depois com o creme. Ok? Meninas, voltei. Olha a pessoa aqui. Vai e volta, né? Vai e volta, vai e volta. Oi, gente! Eu tô aqui pronta pra sair e o cabelo secou, ó. Passei creme pra pentear, né? O Seda Boom. E já secou, gente. O cabelo não tá úmido. Ele tá seco. Já quebrei o durinho. E aí tá o resultado, ó. O cabelo tá super sedoso, super macio. Tá super definido. Né, filha? Tá gostosinho de apertar? Não, isso é naqueles algodão. Agodão. Agodão de caixa. Então, tá aí, gente. Ó, eu vim aqui fora porque já é 6 horas da noite. Então, tá escurecendo. Lá dentro não ia dar pra ver, ó. Olha isso, gente. Essa hidratação é perfeita, perfeita, perfeita. Eu amo. Eu tô em love com ela. Pra mim, tá sendo uma das melhores do momento, assim. Do momento, tá sendo ela. E espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Diga aqui nos comentários se você já fez essa hidratação, né? Se você já fez, se você já testou. Qual sua hidratação preferida. Vamos compartilhar, né? E Luísa, eu acho que acordou. Então, diga aqui nos comentários qual sua hidratação preferida. Se você já fez essa. Se você gostou quando fez. Ou se você vai fazer, tá bom? Um big beijo na bochecha. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.